Salve rapaziada! Mais um vídeo no canal. Mano. Mano velho. Mano, porque velho é o passado do André. O homem parece que ele conserta videogame tem o que? Trinta anos já, André? Quase. Quase trinta. Vinte e três. Vinte e três anos. Entende nada de videogame. Por causa de um número era o número da sorte dele. Vinte e três anos? Daqui a mais um ano. Da onde? Na casa do José. É isso aí. Tem um pouco de videogame esse cara. Rapaziada, muito obrigado por nos acompanhar sempre. Vamos pedir desculpa já no comecinho do vídeo pelo seguinte. O que acontece, Igão? Estamos gravando com a galeria aberta, rapaz. Com as portas da galeria aberta, pessoal. Porque fica muito corrido no final do dia. O Ari fica maluco, quer bater em todo mundo e quer tirar a gente logo do prédio. Então vamos pedir para vocês deixarem o likezinho, deixarem o comentário e compartilhar o videozinho. Boa. E coloca o que no comentário. O que é o Leleco? Na casa do José. É isso. Ou então só no Leleco. Só no Leleco. Pô, e só no Leleco? Você viu que teve cara apostando em outros canais que não tem nada a ver. Vai lá os nossos seguidores e posta só no Leleco. Uma bela homenagem. É isso. Obrigado, gente. Foi nóis. Pepe, qual que é a novidade de hoje? Eu não entendi nada, mas. Isso aí. Eu entendi, eu entendi. Novidade. Com licença, Ed. Ed. Aff, imagina. Bonitão, né? Esse é o monstro. Obrigado, velho. Obrigado. Eu? Não, o controlezinho. Aposto? Abre aí. Com licença. A maioria do pessoal você deve ter visto já, olhado. É um controle muito bom. Muito louco. O Leleco gostou. Ti, com a vontade, né? Nós devemos de mãos. Aqui. Apesar aí. Apesar aí. Apesar pra caramba, né? É, ele é pesadinho. Vai ver a mantinha. Isso, perfeito. Você não achou que esse case ficou animal, né? Muito maravilhoso. Eu ouvi falar, eu ouvi falar, não sei se é verdade. Que a bateria dele tem menos amperagem do que a do controle normal. Menos? É. Não. É? Menos? Sério? É só ver atrás do controle e tem escrito, né? Tem escrito, tem escrito. Mas eu acho que dura igual, não sei. Vê aí. Não, vem atrás do controle. Ah, não. Olha, pode crer. Vai marcar atrás do controle. Tá aqui, ó. Aqui tá falando 1500 mAh. E ali, ó. Marquinha lá. 1500 mAh? É. Vê aí o outro aí. E aqui tá falando 1500 mAh, mesma coisa. 1500, sério? Eu juro que eu ouvi alguém falando isso, mano. Ainda bem que você falou. 5 volts normal. Informação é muito importante. Olha que legal. Controle bonito, né? Olha que legal, Lilico. Olha que interessante. Agora que eu estou falando esse negócio aí da... Olha, da carga da bateria, olha que legal. O quê? O peso dele, eu creio que seja o peso só, tipo, do controle. Só do controle. É. 325 gramas aqui, ó. Ah, da hora. Ah, não é muito, muito, né? Não, mas ele é mais pesadinho, sim. É, se eu colocar os pedlazinhos todos... Pepe, abre esse botãozinho aqui, ó. Dá pra tirar os analógicos, você viu? Totalmente customizável, né, gente? Qual? Esse daqui, normalmente. É, tem um acessóriozinho. Isso. Isso, mas esse botãozinho ele sai a tampinha. Não, vou falar pra você. Deixa eu ver como que é. O pessoal joga um joguinho de tiro aí, ó. Ah, que da hora. Um joguinho de lutinha, né, Igão? Você joga de metade ou vutebolzinho? Não, um joguinho de tiro é de luta, né? Ó, não é o analógico. Sai essa tampinha aqui, velho. Isso. Aí você vem aqui, ó. Tá vendo essa tramelinha aqui? Uhum. Você coloca ela pra cima. Aí você tira aqui, ó. Que maneiro, cara. Parece uma entradinha academia, né? Um analógico todinho, ó. Muito louco. Muito louco, né? Qual é a sua diferença, Lelé? Pô, legal, velho. Ó, isso daqui não parece de Play 2, Play 3? Gózinho. Gózinho, né? Olha, é verdade, mano. Ah, tá. Aí você intuita de tirar isso aí. Pra você trocar aqui, ó. A ponta do analógico. Com facilidade pra não quebrar, pra não danificar a entrada também. Tem, talvez tenha sido por isso. Da hora que vem o cabo. E até pra fazer uma substituição, viu, Pepe? Ou repara até, né, André? Não, tipo assim, ó. Tem o chavinho, dá pra entrar, ó. Eu creio que eles vão vender isso aqui separado, então... Ah, quebrou o analógico esquerdo. Mano, você leva só isso aqui pra trocar, mano. Exatamente. Isso daqui é o quê, Pepe? Isso daqui, você vai colocar o cabo. Ó, tá vendo aqui? Tem até o desenhinho do cabo, ó. Passador. É um passador de fio. Na verdade, pra você passar no case aqui, ó. Ah, tá. Passa aqui pelo case pra ir carregando com ele aqui dentro. Nossa, me mal. É, mas, ó. Tipo assim, ó. É mais pra não danificar o cabo, ó. E nem o conector do controle, né? E nem o conector do controle. E pra você poder carregar ele dentro da case, é isso, né? Porque aqui, ó, na case... Se você puxar aqui, ela, ó... Quebrou. Ah, entendi. Cadê? Aí tem a travinha aqui, meu. Ó, você coloca aqui, ó. Ele trava lá, ó. Nossa, da hora. Muito louco. Animal. Muito louco. Então, achei muito legal, meu. Quem caiu, né? Ah, não, 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 não. Olha onde ele vai travar. Ele vai travar aqui, ó. Colocou aqui. Colocou, tá travar. Ah, tá. Pode ir. Então, aí você pode carregar por dentro da case também, né? É. Também. Você pode... Você não quer que o controle suje, não... Às vezes tem animal em casa e não quer que... Faça alguma coisa, você pode guardar aqui também. Aí você tem um igão na sua casa. Não, aí você nem compra o controle desse. Um animal. Caramba, olha ele de piloto. Também achei o LED, né? Ah, que da hora. Ele que ligou ali, eu já também achei muito legal o LED. Aí ele tá assim, ó. Piscando nessa cor. Porque tá sem o analógico. Quando tá com o analógico, ele fica azulzinho, meu irmão. Igual ele aqui embaixo. Da hora. Quanto, rapaziada, esse daqui? Quanto, quanto, quanto? 1.349. Promoção, André. Já aproveita, leva o seu, que você merece. Papai de Gael merece ter um controle desse. Não, 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 não. Gael, a gente espera um pouquinho mais. Não, onde esse preço, Igão? Só no leleco, minha casa é do bozé. Calma, irmão. Oi, senhor. PP, como tá os preços dos games? Barato. Oi, Igão. Aproveita já. Atende o telefone, né? Vamos mandar o Igão embora. É, o telefone tá trocando, o telefone não para. Quem gosta de telemarketing. Vai perder, vai perder, hein? Vamos lá, BP. Rapaziada, eu vou pegar até a colinha, porque hoje foi no improviso real. PlayStation 5, modelo digital, com God of War, novo lacrado, último lote, 12.14. Certo, André? Exatamente isso. Só na casa do bozé. É isso. 4.149. PlayStation 5, modelo e mídia física, sem jogo, também último lote. 12.14, 4.249. A versão mídia física com God of War, 4.349. Tá baixando de novo os preços dos PS5s, então aproveita. É, não sabemos até quanto é esse preço. Porque daqui a pouco dá esse pico aí de imposto pros game, acabou, tá graça, né? O dólar sobe, falta mercadoria. Vai ficar uma loucura. Então você que tem a oportunidade de pegar o game, traz seu semi novo, nós aceitamos seu console como forma de pagamento e lembrando que todos os valores são à vista em dinheiro e facilitamos no cartão com as melhores condições. Dinheiro é cartão? Não. Dinheiro é Pix? É Pix. Pix é dinheiro? É dinheiro. Débito é dinheiro? Não. Débito é o quê? Cartão. Aceitamos as melhores condições. Ele tá bom, ele tá bom. Aproveitem o quanto antes. Tá bom, rapaziada? PlayStation 4, reposição, God of War, Eca of Dutch, 2.699. Tá baixando. O louco, baixou? 2.699. Filma ali o vidro, ali. Ó o Bojão, ó o Bojão. Filma o vidro, ali. Vai aí, Bojão. Ixi! E o Xbox? Rapaziada, Series S, novo lacrado, modelo nacional, hablas tu língua. Eu queria que ele falasse sempre uma palavra. Esse cara é maravilhoso. Ah, o resto do língua. 1.849 é o melhor preço, é a melhor garantia. Qual é a garantia? Que ele dê o do pessoal. Qual é a garantia? Melhor preço, melhor confabilidade, melhor garantia, invicto. Qual é a garantia? Um ano total e três anos de suporte técnico. O cara só trabalha 23 anos com isso. Invicto. Fora o pai dele, que tem mais 100. É verdade, pai dele é Zico. É um Zico. Velho e Gil, 100 anos só de profissão. O Velho e Gil é uma lenda. É uma lenda. E agora chegou a vez, o Zegão. Agora chegou a vez do meu... É nóis, é nóis. Então, rapaziada, só o Leleco. Vai. Pode ficar mexendo aqui. Sem gracia. Pode. Salve, rapaziada. Vamos agora falar de alegria, de amor. Felicidade. De Nintendo Switch. Felicidade pra família e pra rapaziada de casa. Certo, Leleco? Venha comprar sua alegria. É isso. Então, vamos lá. Nintendo Switch OLED, rapaziada. Vai estar saindo apenas por 2.399. Temos da cor white e da cor neon. Qual que é a cor white? Leleco, o que ele faz assim? O que ele faz toda vez ele faz com a mãozinha assim? É pra afirmar. Pra dar ênfase. Pra dar alegria, pra trazer amor pra rapaziada. Entendeu? É a diferença. Então, vamos lá. Pra você que quer adquirir a versão... White. 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 É o mineiro falando inglês. Não, não, não. É o sotaque brasileiro. É o sotaque da alegria e do amor, irmão. Mas eu não tô falando nada. Como que é, Leleco? Como que fala? Não, ele fala o white. O white. E como que é? White. E como é? Então, vamos lá. Vamos lá. Acho que é imbecil. Nintendo Switch OLED, versão 2 Platon ou do Pokémon. Vai estar saindo apenas por 2.649. Pressão. Aí, pra você que quer adquirir a versão light, 1.149. Certo, tagzinho? Boa. Temos a versão também. V2, já com Mario Kart e 3 meses de assinatura individual, vai estar saindo apenas por 2.099. Certo, Lilico? Esse é um game maravilhoso. Não, sem brincadeira, rapaziada. O Switch é demais. Tanto é que o Igão tá passando mal aí. Que ele quer pegar um de qualquer jeito. Ele quer pegar o OLED. Ele quer pegar o OLED. Igão, qual você compraria hoje? O OLED do Splatoon, moleque. Esse é bonito. Esse é bonito. Tá bom. Agora aqui, falando de coisa linda, coisa maravilhosa. Vamos lá. Nintendo Switch V2 esportes. Opa. Pra você que não quer correr fora de casa, você quer jogar um futebol sem ser na quadra, você quer jogar um tênis. Na sua casa, agora você consegue, rapaziada. Suar um pouquinho. Vai ter apenas... Vai dar uma suadinha. Vai sair apenas por 1.899. Certo, Tavizinho? Boa. Hoje eu vi com acessóriozinho de pôr na perninha os caramba. Vem completo. Só aqui, ó. Vem cá, pega ali, por favor. Fora isso, aqui, ó. Eu leio o japonês, tá ligado? Sim. Aí aqui ele tá falando o quê? Você tem 12 meses de assinatura da Nintendo. É mesmo? Não é um individual. É aquele combo já o maior. Tá escrito desse jeitinho. Tá escrito desse jeitinho. E aqui, ó. Vem cá. Tá vendo esse acessório aqui? É de colocar na perninha. Certo. Só que o Leleco tem a perna muito fina, então pra ele tem que colocar na habitador. Não, ele ia dar pista aqui, então por quê? Isso é videogame pra família inteira, irmão. Isso. É legal. Entendeu? Por quê? Porque é alegria e amor, irmão. É felicidade. É lindo. É harmonia. É isso, velho. Esplendoroso. Esplendoroso. Vamos lá. Na onde? Na onde? Na casa do Bozé, rapaziada. Com um ano de garantia e três anos de sports tech. Pronto? Falou tudo? Não, esse aqui, ó. Calma aí, Lili. Ah, não sabia. Calma aí, esse aqui, ó. Aí, ó. O kitzão, esse aí é o meu. Esse aí. Pra você que quer adquirir o kit do Avengers, já passou na casa, né? Esse é o meu. Aqueles ali estão lacrados. Então, ó. Você já vai vir com as Act Figures? É isso, Taguinho? Como? Act Figures. Tá aqui, ó. Action Figures? Act Figures. É isso aí. É quase isso. Tá certo, Pepe Moranga? Vê os banhiquinhos. Parece o Lili. Vem uma parte de item. Quanto? 899. Boa. É isso? É isso. Então é isso. E aí, Pepe Moranga? Legal, né, bro? É isso? O que mais tem para nós? Opa! Tem novidade. Caramba, vocês estão... Vocês estão... Hoje. Mano, eu tô aqui desde o começo do vídeo, irmão. Lelequim. Oi. Para de brincadeira com o Ião. 349, branco. 399, preto, vermelho ou azul. 1.350 aqui. Não esqueça. E 499, o controle do God. Se você não comprou essa edição, agora vem comprar. Porque tinha acabado. Todo mundo queria. Todo mundo queria. Agora voltou. Já já vai estar mil reais. Pulse 3D, 449. Temos as capas para o seu Play 5. 349. Arroja é lindo. É lindo demais. Nossa, é lindo. Covers. Vamos usar de levar todas as cores. Certinho, rapaziada? Falamos tudo, tudo, tudo? Certinho. Falamos tudo. E você falou o mais importante? Qual que é? Você falou o mais importante? Falei. O que você falou? Só no Leleco. O mais importante é que a nossa garantia é de um ano total, três anos de suporte técnico, invictos, André. E aceitamos o videogame semi-novo como forma de pagamento. Não precisa nem bater. Então vai. Liliquinho. Oi. Hoje. Vamos lá. Qual que é a nota do Eidão hoje? Nove. Tá bom. Obrigado. Passou, passou. Tá certinho. Rapaziada, muito obrigado. Vamos embora. É nóis, rapaziada. Rapaziada, você vai fazer a janta hoje? Não. Opa. Rapaziada, lembrando que amanhã, sabadão, das oito e meia às quinze, e de segunda à sexta, das oito e meia às dezoito. Certinho. Certo? Fechou? Porque eu só cheguei às nove, então não tem problema, eu vou estar aqui. Só no Lele. É isso. Tamo junto. Tamo junto, é nóis. Nóis.